Também agora na palavra livre, agradecer ao reitor Alisson pela presença, a explanação. Fiz as contas ali, próximo a 500 mil reais no ano que serão revertidos em bolsas, né? Haverá o critério de seleção, para contemplação das pessoas que se enquadrarem dentro desse critério, mas aproximadamente 500 mil reais em bolsas para o próximo ano, né? Então, que bom que a população, que alunos vão poder usufruir e talvez deixar de cursar, realmente aproveitar o curso e fazer justa esse benefício aí que foi uma iniciativa sua. Parabéns pelo empenho aí de se dedicar e achar uma forma onde vários alunos vão ser contemplados, vão ter a oportunidade de continuar os seus estudos. Quero também aqui parabenizar vereadores eleitos que estão se fazendo presentes, que vão compor a próxima legislatura, já nos acompanhando, vendo como é que funcionam os trâmites. Também o nosso amigo Moacir, parabéns pela sua eleição, né? Também temos uma convivência de tempos aí, sabemos aí do seu empenho, sua dedicação, uma pessoa muito benquista na cidade de Malé, parabéns aí pelo seu sucesso lá naquelas eleições, e um bom trabalho e falar também do que foi comentado na sessão de hoje, que foi ser reportado algumas vezes ao fundo, que a atual gestão não trouxe para nós algo a mais. juntamente com outros vereadores, vereador Ziroto Daldin, ideias, demos para que fosse feito alguma coisa em relação ao fundo. E eu lembro que no mês 10 de 2013 foi nos prometido que nos trariam alguma solução, alguma ideia para ser implantado para amenizar a situação do fundo de aposentadoria do funcionalismo. teto de aposentadoria, isso só ia atingir e só vai atingir quem vinha ingressar, quem está hoje não vai ter problema nenhum, mas a gente não entende por que não é feito nada. E o fundo, com essa situação de déficit, cada vez mais se agravando. Mas falar que o prefeito eleito no último dia 2 de outubro, ele pode ter a oportunidade para que não deixe de tomar conhecimento apenas a partir de 1º de janeiro, temos uma lei do vereador presidente Ziroto Daldin, a lei nº 3684-2009, que ela trata-se desse período de transição, lei do vereador Ziroto Daldin, onde o prefeito eleito, dois dias após o último pleito, pode criar uma comissão de um coordenador e mais dois acompanhantes, e pode ter direito a tomar conhecimento de tudo da lei orçamentária, a previsão orçamentária da LDO, para o próximo ano em curso, ter acesso a documentos, diz inclusive nessa lei, que tem que ser dado, o atual prefeito disponibilizar local e infraestrutura, apoio, inclusive se for algum funcionário que está hoje na atual gestão, ser designado para acompanhar. Enfim, o atual gestor não precisa esperar o 1º de janeiro para dizer que está tomando conhecimento das situações. Temos a situação do ESTAR, temos os processos licitatórios, temos a situação do fundo de aposentadoria, temos a situação do limite prudencial, onde o município, por um período de tempo, chegou inclusive a ultrapassar o regime de alerta. Então, foi uma lei elaborada, e que ele faça proveito dessa lei, para que chegar em 1º de janeiro, já começar a trabalhar com conhecimento da atual situação do município de Nova Vitória. Seria isso. Obrigado e uma boa noite a todos.